Fala aí galera do canal do Perfume, separei para vocês hoje um vídeo bem rápido, bem direto para 5 perfumes lendários da perfumaria nacional. Peguei aqui 5 perfumes nacionais, só tem Natura e Boticário no vídeo de hoje, que são lendas, que são perfumes atemporais, perfumes impressionantes, que marcaram cada um no seu segmento, no seu estilo de perfume, uma marca e geraram uma grande tendência. Então fica comigo, que depois da vinheta vem um vídeo bem bacana para vocês. Bom, se essa é a primeira vez aqui, vai lá embaixo, tem um botãozinho de inscreva-se, já se inscreve no canal para você ficar sabendo de todas as novidades que saem todo dia, 11h30 da manhã, com vídeos focados em perfumaria com bom custo-benefício, encontrar promoções, parcerias, oportunidades de você comprar em bons perfumes, mas com preço abaixo da média, valendo cada centavo para agregar nas coleções de vocês. E, se você quiser saber de tudo isso antes ainda de todo mundo, você pode se tornar membro do canal, os membros recebem os vídeos antes. É logo que eu posto no YouTube, eu coloco lá na plataforma, os membros já são notificados. E às vezes o vídeo fica uma semana lá, guardadinho, até ele se tornar público. Então, se você quer ver todos os meus conteúdos em primeira mão, assim que eu posto eles, se torne membro do canal, é bem baratinho, você vai ter acesso a vídeos em primeira mão e também a contato direto comigo e comentários com destaque aqui no canal. Quando algum membro do canal comenta, fica um destaque especial para o comentário deles, beleza? Dado todos os recadinhos, vamos logo para esse vídeo com 5 perfumes nacionais, que são praticamente obrigação que todo mundo tenha na coleção. São os melhores das suas famílias, então perfumes que valem muito a pena. Nem todos eles, eu acho que pelo menos dois deles são perfumes descontinuados. Um é bem difícil de encontrar e o outro você consegue encontrar porque ele saiu de linha há pouco tempo. Procurando um pouquinho, você encontra com preços minimamente racionais, tá? Mas hoje o vídeo nem é tão focado no custo-benefício, é mais na qualidade extrema dos perfumes, tá? Primeiro dessa linha que eu vou trazer para vocês hoje, da Natura, o Natura K. O primeiro Natura, o primeiro Kayak da Natura que migrou para esse lado mais premium, né? Que trouxe uma apresentação bem mais interessante, aqui ó, com sobrecaixa, né? Uma apresentação melhor, o frasco é muito mais bonito. Ele trouxe aqui, né, essa parte superior que migrou agora para os frascos modernos. Essa aqui era um pouquinho mais robusta, tá? Não é exatamente igual. E trouxe muito mais qualidade, um perfume que tem tudo que a linha Kayak tem, mas aqui com um toquezinho de baunilha um pouco mais moderno, com mais qualidade, com muito mais performance do que o Kayak tinha até aquele momento. Então o K é o premium da linha Kayak e foi o primeiro, ele foi disruptivo e trouxe um perfume com uma apresentação de muito bom gosto, com muito boa performance e extremamente fácil de usar, versátil, jovem, mas que também consegue usar o público mais maduro com facilidade. Para usar no trabalho, no dia a dia, academia, faculdade, é um ótimo perfume, muito agradável, muito leve. Esse aqui ainda é um perfume que você encontra na Natura, com um precinho bacana, não está a um preço exorbitante, não se tornou um perfume lendário, né, não é mosca branca. Então ele ainda está no catálogo tradicional da Natura e na loja do parceiro aqui do canal, o Leandro, com o cupom Moisés Dezembro você paga ainda mais barato. Não sei se ele está em alguma promoção especial, se está com um desconto especial, tá, pessoal? Não foi isso que eu me preocupei no vídeo de hoje. Eu peguei só os melhores de cada família para mostrar para vocês, só que esse aqui eu sei que tem cupom de desconto na loja do Espaço do Leandro, que é uma loja oficial da Natura, que colocando o cupom Moisés Dezembro você paga mais barato. Se tiver vendo esse vídeo em janeiro, vai ser cupom Moisés Janeiro, e assim em fevereiro, e bom, vocês entenderam. É um perfume que vale muitíssimo a pena, tem muito mais performance do que quase todos os perfumes da linha Kayak, talvez ele só perca para o Kayak Aero, que aí é realmente um perfume muito forte, mas é um perfume excelente. O próximo dessa linha, graças a Deus, voltou a estar disponível recentemente no catálogo da Natura. É um perfume que eu sou simplesmente viciado, apaixonado, está em promoção, está custando menos de 100 reais, e é a hora de vocês conhecerem o Biografia Inspire. Para quem conhece o canal há mais tempo, lá no meu primeiro, segundo vídeo, no máximo, eu já tinha comentado que o melhor perfume nacional da Natura para mim é o Biografia Inspire. Ah, ele não é o mais potente, ele não é o mais exclusivo, ele não é o mais versátil, ele não é o mais em nada, nenhuma categoria isolada, ele é o melhor de todos. Mas no conjunto da obra, no cheiro, na fragrância, ele, para mim, é o melhor. É um acorde de cedro, principalmente, com outras madeiras mais secas em volta, um perfume com esse toque bem amadeirado, bem tradicional, algumas especiarias, algumas pimentas na saída, e algumas notinhas cítricas no plástico inicial. É um perfume muito bem pensado, muito bem executado, com um cheiro extremamente agradável, muito versátil, fácil de usar, que eu já sequei uns dois frascos, pelo menos. Esse aqui é o último que sobrou da minha linha, do frasco antigo. Na apresentação nova, ele está um pouquinho diferente, mas o cheiro, a fragrância em si, está praticamente igual, não senti nenhuma diferença muito significativa. É um perfume extremamente masculino, bem amadeirado, com um acorde mais seco, bem elegante, bem formal, que você consegue usar no seu dia a dia, como assinatura, com facilidade. Talvez, dias de extremo calor, lá, 35 graus, 36 graus, eu teria opções mais leves para esse tipo de situação. Fora isso, é um perfume elegante, um perfume muito elogiado, com muito boa qualidade, com muito boa performance, e agora que ele voltou, e melhor ainda, em promoção, é a hora de você conhecer esse perfume, que eu simplesmente sou apaixonado, e indico muito para quem gosta de perfumes do mesmo estilo que eu. Amadeirados, com esse toque um pouquinho mais seco, e um pouquinho mais formal também, mas de construção moderna, não um perfume datado, com cheiro antiquado. É um perfume bem moderno, mas que tem essa raiz no amadeirado mais tradicional. Esse perfume aqui é simplesmente sensacional, e é uma obrigação que eu, pelo menos, tenho para mim, sempre manter ele na minha coleção. O próximo perfume dessa linha, é um perfume que, lamentavelmente, foi descontinuado, mas se você encontrar algum para vender, ainda vale a pena. Eu comprei o meu num preço relativamente justo, mas eu já vi esse perfume sendo vendido a mais de mil reais. Estou falando do Zahad Vision do Boticário. Isso aqui é do tempo que o Boticário fazia perfume bombástico, de verdade. É um perfume amadeirado, com muitas especiarias e pimentas na saída, extremamente forte mesmo, potente, daqueles perfumes que até incomodam se você passar muitas borrifadas e ficar num ambiente pequeno. Do tempo que o Boticário fazia perfume bomba, perfumes realmente muito potentes. O Zahad Vision é de um tipo de perfume que já não existe mais, especialmente no Boticário. O Boticário meio que está abandonando esses perfumes muito bombásticos, né? A Natura ainda tem algumas bombas mais fortes no seu portfólio. É um perfume que eu, na época que eu comprei esse perfume, eu paguei acho que uns 300 reais. Hoje em dia você encontra ele por 800, 900 reais, muito facilmente. Mas é uma joia. É um perfume que não é feito mais dessa forma, ele não existe mais. O mais próximo que você vai chegar disso hoje na linha é o Zahad Santal, que é o que tem mais performance, e a metade do desempenho do Zahad Vision. Nessa versão aqui, ou na primeira ainda, que teve um pouquinho antes dessa aqui, o rótulo não era retinho, ele era mais arredondado. O perfume em si era o mesmo. Bomba atômica de perfume amadeirado. Bastante sândalo, madeira de goiaca, bastante, enfim, um combo de madeiras bem interessante, com mogno e com carvalho, com especiarias apimentadas na saída. Perfume bem masculino, perfume como chamavam antigamente de macho alfa, bem amadeirado, que lamentavelmente foi descontinuado, até porque talvez os tempos modernos hoje em dia não tenham mais espaço para perfumes assim tão roots, tão raiz quanto esse. Lamentável, mas é um perfume lendário, que é um orgulho para mim, inclusive, tê-lo na minha coleção, porque é um perfume hoje em dia muito mais difícil de encontrar. O próximo, da Natura agora, é um perfume lendário, e esse aqui é muito lendário. Estou falando do Essencial UD, que lançou, que trouxe para o Brasil a nota de UD na sua confecção mais pura, mais tradicional, mais medicinal, como é o UD verdadeiro, o UD oriental clássico, e arriscou e inovou em fazer um perfume diferente, um perfume ousado, doce, baladeiro, noturno, chamativo, mas especialmente um perfume muito exclusivo. Ainda está disponível no catálogo da Natura, e ganhou dois irmãos nessa linha, ou seja, o Flanker do Flanker, é a linha Essencial UD, tem o UD tradicional, tem o UD pimenta, e tem o UD vanila. O UD pimenta um pouquinho mais versátil, um pouquinho mais refrescante, e o UD vanila mais noturno, mais baladeiro, assim como o próprio UD tradicional. É um perfume doce, amadeirado, e muito, muito potente. Uma fixação aqui de 12, 13 horas, se borrifar na roupa, vai até o outro dia com muita facilidade, e vai projetar de forma bem intensa, por umas 2 horas e meia, a 3 horas, mesmo nas versões mais novas, ele não chegou a ter reformulações, pelo menos nada significativo, para o meu olfato, e continua tendo um desempenho absurdo. E é um perfume muito exclusivo, muito diferente, com esse acorde de UD bem medicinal, bem tradicional, muito chamativo, muito exclusivo, e muito elogiado. Mas também é um perfume que tem doçura, então se você não gosta de perfumes doces, ou de perfumes muito chamativos, muito bombásticos, aqueles perfumes que deixam muito rastro, sabe? Quando você chega no ambiente, o perfume fica depois que você sai, se você abraçar alguém, tem aquela transferência de fragrância, se você não gosta de perfumes fortes assim, o Essencial Wood não é o perfume para você, mas se você quer um perfume bombástico, que fixa mais de 12 horas, que chama atenção, perfume provocativo, insinuante, aí sim, esse é o perfume ideal. Ele é bem chamativo, e da perfumaria nacional hoje, um dos mais potentes, se não o mais potente. É realmente um perfume excelente, lendário, que gerou uma onda depois dele, depois dele, todo mundo quer ter um perfume de UD. O Boticário lançou o Malbec Signature, enfim, todas as marcas de perfumaria nacional, trouxeram algo com UD, e os perfumes importados com UD, se tornaram muito mais Habituer do mercado nacional. A gente começou a ver muito mais, o Racivar trouxe agora recentemente o Racivar UD, enfim, a nota de UD se tornou mais familiar ao olfato brasileiro, tudo isso graças ao Essencial UD, perfume que todo apaixonado por perfumaria tem que ter na coleção. E o próximo dessa lista, infelizmente, recentemente foi descontinuado, o melhor Malbec de todos, para mim, um Malbec absoluto. A Bomba Atômica de Mogno e Carvalho, com nota vínica do Boticário, lamentavelmente foi descontinuado. O meu está no finalzinho, eu tenho que acabar encontrando outro. Esse perfume ainda não é impossível de você achar. Como ele saiu do catálogo há pouco tempo, ainda vários consultores têm ele para vender a preço justo, mas logo, logo vai se tornar uma mosca branca, pois é um perfume muito especial pela sua grande potência. É um Malbec raiz, intenso, bem amadeirado, com o toque vínico aqui de Carvalho, muito presente. É um perfume que tem todo o DNA Malbec, muito bem preservado, uma potência muito grande. Fixa muito, projeta muito, chama atenção. Perfume bem masculino, noturno, baladeiro, com um acorde sério, clássico e sisudo. Não é antiquado, mas é um perfume fechado e mais sisudo. Sem doçura, focado nas madeiras e no vinho. Sensacional, o melhor Malbec de todos, para mim, desde o Barolo, que nem chega a ser um Malbec, Malbec 100%, e infelizmente foi descontinuado. E ainda pior, antes de ser descontinuado, ele sofreu uma reformulação ali, que ficou no catálogo do Boticário por alguns dias, talvez semanas, no máximo, não chegou a ficar um mês, numa versão água de chuchu do Malbec absoluto, que é lamentável. Algo completamente absurdo que fizeram com esse perfume. entenderam a bobagem que tinham feito rapidamente e logo ele sumiu de todos os catálogos. A versão essa que ficou no catálogo por pouco tempo não vendeu praticamente nada porque era muito fraca, ela descaracterizou o perfume e foi realmente um final lamentável para um perfume lendário da perfumaria nacional. Mas se você encontrar um dos antigos, vale e vale muito a pena somar ele na sua coleção para quem gosta especialmente de amadeirados bem potentes com especiarias e com pimentas na saída. Vídeo bem bacana com dicas bem legais, algumas muito úteis, outras aqui missões para vocês garimparem na perfumaria. Apesar do vídeo? Então bota de novo aqui amanhã, 11h30 da manhã que vai ter mais um vídeo com dicas sobre perfumaria. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau. Tchau.